Qual é você ensinado aprende também, você ensinando a partir talvez, se vai semeando nos olhos de você, como não vai me levar, talvez, vamos lá, vai lá. Mais um dia tu caís, mas eu vou te dar a mão, e te ajuda a levantar para jogar essa comida. Opa! Paraná é Paraná. Paraná é Paraná. Paraná é Paraná. Paraná é 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 Paraná O sol sem brilhar é o mesmo lugar que na terra, eu sem poder te acompanhar. Paranáê, Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê. Paranáê, Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê. Paranáê, Paraná, Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê. O sol sem brilhar é o mesmo lugar que na terra, eu sem poder te acompanhar. Paranáê, Paraná, Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê. Paranáê, Paraná, 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 Paranáê. O meu corpo precisa de dançar, o meu corpo precisa de dançar O cheiro trabalha com o ronão, em defesa de um pedaço de fogo O governo não me atalha, e os amigos que eu tinha Você mora, se vira um tocado em cama O meu corpo precisa de dançar, o meu corpo precisa de dançar O meu corpo precisa de dançar, o meu corpo precisa de dançar A desigualdade é real, tem moleque pedido no seu pão Vai de família arragar o lixão, em defesa de um pedaço de fogo É criança que chora sem voltar, e ainda fico saudável A desigualdade é real, tem moleque pedido no seu pão Se vira um tocado em cama, o meu corpo precisa de dançar O meu corpo precisa de dançar, o meu corpo precisa de dançar A desigualdade é real, tem moleque pedido no seu pão A desigualdade é real, tem moleque pedido no seu pão O meu corpo precisa de dançar, o meu corpo precisa de dançar A desigualdade é real, tem moleque pedido no seu pão O meu corpo precisa de dançar, o meu corpo precisa de dançar Lê, 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 l Aplausos Hoje Meu bandeiro está